Bola mais colocada, Fegaray, Macris aqui na ponta, Tandara, explode a bola no bloqueio, é ponto da seleção brasileira, o Brasil faz 2 a 1. Decepção da Bright, Macris pra trás, Tandara! Uma bela distribuição da Macris, deixando na pinta pra Tandara ignorar o bloqueio e botar a bola no chão. Em cima lá da Gabi, Macris na ponta, Tandara, soltando o braço, soltando o foguete de Algonau, longa lá no fundo pra fazer mais um ponto pra seleção brasileira. Decepção da Garay, Macris na ponta, Tandara já furou do bloqueio, já fez o primeiro ponto da seleção brasileira. Tá aí a IA1 sacando, Gabi, Macris na ponta, Tandara, agora não teve conversa, bola no chão, bola no chão, ponto da seleção brasileira. Tá aí a Rã sacando. Em cima da Gabi, Macris lá na ponta, Tandara, agora não teve conversa, bola no chão, ponto pra seleção brasileira. Traz a Rã, Brasil tem a chance do contra-golpe, Macris jogou na ponta, Tandara, Tandara, bola no chão. Ponto da seleção brasileira. Comparação, né? Tá aí a recepção da Garay, Macris alta na ponta, Tandara, bota a bola no chão, fecha o jogo para a seleção brasileira. O Brasil vence a Coreia do Sul pelo placar de 3 a 0 e se classifica.